E aí pessoal, tô de volta e hoje é carnaval e eu resolvi fazer uma make de carnaval pra você que gosta de passar vergonha no carnaval, pra você que gosta de sair igual uma palhaça no carnaval, igual a mim Então vai ser uma maquiagem assim... Basiquinha A gente vai passar um protetor solar, a gente vai passar um BB Cream que é mais suave, né? Com proteção solar também E é isso aí, se você não tiver muita coisa em casa Você taca um glitter, uma purpurina na cara e você sai pro carnaval Então se você quiser passar vergonha agora, é só vocês ficarem aí comigo Eu vou passar o protetor solar aqui da Solace, a escurinha aqui da Natura Esse hidratonalizante da linha Cronos da Natura E logo em seguida eu vou soltar uma música e vou fazer a make aí pra vocês, ok? Então fiquem... Tudo aquilo que você tiver em casa, que seja de maquiagem, que seja tinta guache, que seja purpurina Taca na cara e vai pular o carnaval Não fique em casa vendo aquele famoso carnaval de televisão de sempre Que é muito chato Então se você tiver oportunidade, um bloquinho estiver passando pela sua casa Você vai lá e vai pular o seu carnaval Não fique fazendo comida em casa Vai pro carnaval E é isso aí, um grande beijo E até a próxima, tchau, tchau Tchau, tchau